Você tem um sonho? Ele pode se tornar realidade. Se você crer, você pode. Estúdio e gravadora Casans. Produzindo a canção que toca o coração de Deus. Grave seu CD com qualidade. Equipe de profissionais 100% cristã. Muito profissionalismo em unção. Ouça alguns trabalhos produzidos pelo Flávio Calazans Produções. Cantora Samanta Costa. Estúdio e gravadora Casans. Produzindo a canção que toca no coração de Deus. Mari Costa. Foto e Arte. Robério Santos. Música Trabalhamos com o que há de melhor em back vocal do Brasil. Mary Ellen. Música Estúdio e gravadora Calazans. Produzindo a canção que toca o coração de Deus. Samara Orue. Produzindo com excelência. O melhor de Deus pra você. Estúdio e gravadora Calazans. Valéria Locatelli. Valéria Locatelli. Valéria Locatelli. Estúdio e gravadora Calazans. Produzindo a canção que toca o coração de Deus. Música Produzindo a canção que toca o coração de Deus. Produzindo a favor do reino. Transformando o sonho em realidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode fazer parte desse time de vencedores Hoje Faça o seu orçamento conosco 953286193 Ou 972710115 Ou 982302772 Ou acesse o site www.estudiocalazans.com.br